Música Olá meus amigos e minhas amigas do programa Contemporânea na TV Brusque. Olá, voltamos novamente para fazer a segunda parte do programa. Hoje estou aqui na loja Morelli para mostrar a vocês as tendências novas de lãs que a gente tem. Vou mostrar aqui alguns modelos de cachecóis, chales que foi feito e o que eles estão recebendo de lã e linhas para o momento. Temos aqui da lã místico, vocês estão vendo, é uma lã com pelo que é a tendência da moda, que foi feito só um chalezinho, ó, bem fininho, gente. Vocês estão vendo? Com esse aqui também vocês podem fazer argolas, vocês podem fazer um trabalhado mais aberto, vocês podem fazer uma estola. O fio é muito lindo, temos essas cores e muito mais ali. Temos depois, gente, um lançamento, uma novidade muito linda, que é este chale aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele é bem aberto, ele é interligado com crochê e usado essa fita que a gente tem aqui, ela também é feita tudo na círculo. Ela é essa peça que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa pecinha aqui, ó, mas ela tem o quê? Um furinho certinho pra nós pegarmos e podermos franzir. Esta com a branca, olhem só, que lindo que vai ficar esse chale aqui, gente. Vocês estão vendo? Temos esta aqui, ó, a preta, com a preta, acasalando. E isto, eu quero dizer, ó, não precisa ser exatamente só esse fio aqui, que é o sensual, tá? Podemos usar esse mesmo trabalhado aqui, ó, em outros fios, tá? Não quer dizer que tem que ser exatamente esse, que é o mesmo fio que a gente faz esse trabalhado aqui, ó. Isto porque é uma tendência do quê? Da renda. E como o nosso inverno ainda não está bem aí na nossa porta, ele é um fio que você pode usar, como agora, assim, até hoje, um dia que não está muito quente, tá? Vocês podem colocar tranquilamente essa, tanto essa lã, quanto essa lã aqui. Temos um outro modelo agora, gente, que como a moda está animal, tudo animal, eles lançaram a linha animal, gente. Olha que show de lã. Vocês vão dizer o quê que é isso? Olhem a peça maravilhosa que fica. Vocês estão vendo? Vocês vão tricotá-la, é fácil. Inclusive, a gente, nesse ponto, passo a passo pra vocês. Então, ó, cada ela vai ficar com o seu pompom, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo os pompons, olha aqui, ó. Então, isso é um lançamento, assim, ó, quentíssimo, chegando agora da Círculo, tá, gente? Pra vocês, olhem, o branco com o preto, tá? E isso vocês podem estar usando também, fazer uma peça maior, pra deixar os pompons mais, assim, jogados, alternados, nas cores que vocês quiserem. Aqui, lembrando bem, o quê? Os bichos mesmo, e o nome da lã, gente, é animal. Uma lã super gostosa, o mesmo estilo de fazer esse trabalhado aqui, que nós temos aqui. Aqui, com isso aqui tudo tricô, aqui temos uma peça de crochê, feita por uma aluna da professora de crochê. Foi feito tudo com peças, com linhas da Fiwani, diversas cores, uma peça muito bonita. Você pode jogar com várias peças embaixo, é uma peça piloto, que você vai usar com tudo. E ela é feita toda em quadradinho, e usando, ó, um, dois, três, quatro tipos de cores, interligada com fio preto. Podemos também interligar com outro tom que você queira aqui. Aí, isso fica a critério de cada um. E aqui ainda no Sérgio, hoje, gente, aqui na loja Morelli, chegou o lançamento de uma revista tricô e crochê. O qual, essa revista está mostrando toda a tendência da moda para vocês, ó. Para destacar ainda mais as produções de moda, seja para o dia a dia ou ocasiões especiais, os acessórios são indispensáveis. Realmente, você está com uma blusinha, como aqui, uma cacharreuzinha simples, coloque uma peça ou coloque uma dessa, você está bem vestida. Então, são indispensáveis para o nosso guarda-roupa. E, nas próximas páginas, aqui na revista, a gente vai conferir várias peças lindas, feitas, tudo confeccionada com os fios da Círculo. Vou mostrar para vocês, só algumas páginas para vocês verem. Olha que linda essa peça. Essa peça aqui, muito bonita, vai ser muito usado. Olha aqui, ó, gente, pelo, muito pelo, muita franja, muito, olha aqui, ó, rendado. Olha que lindo essa peça aqui. Uma gola, que a gola vai vir com tudo, tanto no crochê quanto no tricô. E temos essa outra ali também, que é toda uma renda. E todos esses fios, você encontra aqui na loja Morelli? Todos eles. Olha aqui, vale a pena vocês até virem comprar essa revista, porque ela tem de tudo. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui tudo é a tendência nossa para o nosso inverno agora. Que você pode usar ela a qualquer hora do dia, que não vai mexer com o teu look. Essa aqui está maravilhosa, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse é o sistema dessa ali que eu mostrei. Com esse fio aqui, com esse tecido de tricô, tá? É feito essa peça aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, as golas. E é muito fácil fazer uma gola, gente. Bem fácil. Quem tiver dúvida, vem à loja Morelli, que aqui tem aulas de tricô. Então, vocês vindo aqui, vocês vão ter como aprender, como fazer todos esses looks bonitos que a gente está usando agora e por tão pouco. Porque se você vai comprar, vai ser muito mais caro. E tu fazendo, pensa bem, pode até fazer e ganhar um dinheirinho, né? Então, essa revista está assim, muito, muito assim. Cheguei para todas as peças. Isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês, é um pouquinho só de que tem tudo na loja Morelli de lãs que a Círculo lançou para vocês. Agora, eu vou passar para vocês que a loja Morelli está fornecendo a vocês, minhas amigas e telespectadoras, uma promoção, tá? De sorteio de uma bolsa da Círculo contendo o seguinte produto. 700 gramas de lã envolvente, uma revista, agulha de tricô, um mês de curso gratuito. Isso é muito importante. Para você poder fazer esta linda peça aqui, ó. Tá? Então, ele vai estar fazendo, sorteando a lã, agulha e você vai ter um mês gratuito e você vai conseguir em um mês fazer essa peça. Se você for sorteado e já souber fazer tricô em muito menos tempo. Para isso, gente, vamos ligar para a loja Morelli, que o telefone é 3351-2802. Repetindo o telefone, 3351-2802. Aqui você vai falar com o Sérgio ou com uma das meninas que atendem. E o horário é das 8h ao meio-dia, das 13h às 18h. Basta deixar o seu telefone e concorrer ao brinde. Gente, não vão perder. Além disso, imagina, um curso, um mês de curso gratuito e fazer uma peça linda como esta. A lã é esta aqui. Que ele, ó. Não vamos fazer a listrada, porque como vai talvez uma iniciante, vai ser muito difícil começar já fazendo uma peça com várias cores. Vai ser feita na lã envolvente, tá? Essa peça ali. Vamos ter a bolsa. Ó, que linda a bolsa. Que é, eu faço parte das círculos de amizade. Tá? A agulha. E aqui estão os novelos. E isto, a partir de agora, vocês podem começar a ligar para a loja do Sérgio, na loja de aviamento Morelli. Falar com o Sérgio, com as meninas. E vocês vão começar a concorrer, tá? A esse curso. Um mês de curso. Então, mais uma vez, eu vou repetir para vocês. O telefone é 3351-2802. E esse sorteio vai até o dia 20 de 6. Vocês têm bastante tempo para ligar. Porque no dia 21, na sexta-feira, estarei revelando quem foi a ganhadora do prêmio. Bom, espero que tenham gostado da entrevista com a Gata Comeu, com as suas peças lindas e maravilhosas. E agora, aqui na loja Morelli, com a novidade de fios, lãs e linhas da linha Círculo. Também, junto com a loja Morelli, patrocinando Contemporânea na TV Brusque. Amigos, minhas amigas, olha, tá hora de eu ir embora. É uma pena. Mas, para vocês, um grande abraço e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto